Segundo estatísticas do OSHA, Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários, até este domingo, 3 de agosto, o número de palestinos mortos em Gaza subiu para 1.717. Entre eles, são 373 crianças mortas e mais de 2.700 feridas. Entre os palestinos deslocados de suas casas, cerca de 270 mil estão abrigados em escolas da UNVA, Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Com a escalada da ofensiva por Israel, suspeita-se que a crise em Gaza possa ser denunciada ao Tribunal Penal Internacional. Entretanto, o embaixador do Reino Unido informou à imprensa nesta segunda-feira que não há unanimidade entre os membros do Conselho de Segurança sobre o caso. Logo depois, a porta-voz das Nações Unidas condenou a morte de pelo menos 10 palestinos neste domingo nas proximidades de uma das escolas da ONU no sul de Gaza. O ataque é ainda mais uma violência de lei internacional humanitária, que claramente requer a proteção de partidos dos palestinos de palestinos, de U.N. staff e de U.N. premises, entre outras ferramentas civilizadas. Os senhores U.N. humanitários em Gaza warnem que um desastro-discos de grande proporção é rapidamente acontecendo lá, como resultado direto do conflito. After mais de três meses de conflito, Gaza's medical services and facilities estão se torne à laver de um colapso. Uma-dia de hospitales, 14 primary health care clinics e 29 Palestinian Red Crescent e Ministry of Health ambulâncias têm sido damaged in the fighting. At least 40% of medical staff are unable to get to their places of work, such as clinics and hospitals, due to widespread violence, and at least half of all public health primary care clinics are closed. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.